E aí galera, hoje eu estou aqui para dar uma dica massa da poxa, o iPhone 6, o iPhone 6, quando você compra a frontal dele e você mexe no touch, ele não funciona de jeito nenhum, mesmo você coloca na outra tela nova, o touch não funciona de jeito nenhum, aqui está funcionando porque eu já fiz o serviço, mas eu vou mostrar para vocês aí o que foi que eu fiz, vou desligar ele aqui para poder tirar a placa dele para mostrar para vocês, aqui foi uma frontal que eu comprei, a frontal é nova, comprei, ele não estava funcionando o touch screen, pensei que seria frontal, né? Aqui galera, a pecinha que você vai ter que fazer uma ressolda nele, não com muito calor, nesse componente aqui é, para você poder fazer uma ressolda nele, eu aconselho você não fazer a ressolda com arraco, você faz com o soprador, no caso, isso aqui é, faz a ressolda com esse soprador de tirar tela, entendeu? Eu uso para remover touch screen, essas coisas, entendeu? Um soprador desse, o que você vai fazer? Aí você vai pegar, isolar essa região assim, essa outra aqui, com a manta, ou com essa fita aqui, ela aguenta até 500 graus ela, né? Se isolar assim, é, só para ficar ele mostrando aqui, é, esse componente é responsável pela função do touch screen do seu iPhone 6, entendeu? Depois de você ter isolado, você pega, você não usa arraco, eu não aconselho você usar arraco, porque você pode dar um pouco de esquento, né, exagerado, pode danificar algum outro componente na placa, né? Ou até ele mesmo, ou piorar a situação dele, o que você vai fazer? Você vai ligar ele, o soprador, entendeu? Você vai segurar nele por 30 segundos, quando a 30, bota na potência máxima, vai ficar até 30 segundos em cima dele, Eu não vou, eu não vou fazer isso agora, porque eu já fiz, e no meu funcionou perfeitamente, o touch screen está funcionando normalmente, e não vou refazer de novo, porque não há necessidade, entendeu? Então é isso galera, eu vou, é, se o seu CD MyFone 6 estiver com o touch screen, não estiver funcionando, vocês fazem esse procedimentozinho, que funciona, é, vai funcionar novamente de novo, né? Vou mostrar aqui rapidão a vocês, né, funcionando de novo, né? Eu ia fazer o vídeo da recuperação, só que acabei esquecendo de botar a sala pra gravar, pensei que estava gravando, quando eu fui ver, não tinha gravado nada. Depois você faz um teste rapidão, antes de fechar o aparelho todo, é claro, né? Esqueci de conectar a bateria. Esqueci de conectar a bateria. Outra coisa galera, é, quando vocês terminaram de fazer, passar o secador, o soprador, é, daquele componente que é passar pelo touch, na placa, você deixe a placa esfriar, entendeu? Por alguns minutos, porque às vezes ele é aquecido, quando você vai botar a bateria, ele aquece mais ainda, aí pode danificar de ver, né? Aí eu aconselho vocês, esperar, esfriar por 30 minutos, meia hora no caso, e depois faz um teste bacana, né? O meu está funcionando perfeitamente, porque eu já tinha feito, né? É isso aí galera, vocês, se puder deixe o joinha aí, vai ajudar pra caraca a gente. E é isso, né? Fique todo mundo com Deus aí. Fique todo mundo com Deus aí.